Qualquer coisa a bora, tá? Tá bonita, tá bonita, tem que correr, tem que correr, corre muito, corre, corre! A CIDADE NO BRASIL O que você compra para fazer essa loucura aí? Não, isso aqui é para quem já voa, isso aqui é para quem já voa, tem que fazer um duplo, é lá embaixo, esse aqui nem dá, isso aqui é para um só, um e olhe lá. É tipo âncora, cuidado aí, galera. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau. Tchau.